Show da Banda Vingadora termina em tiroteio e morte de dançarina. Show da Banda Vingadora termina em tiroteio e morte. O crime ocorreu na madrugada do último sábado, durante o lançamento do novo CD da Banda em uma casa de shows em Salvador, na Bahia. O tumulto começou por volta de três da madrugada, após a discussão do dançarino Marcelo Tosta, de 37 anos, com dois homens, sendo um deles guarda municipal. A confusão acabou em tiroteio, que matou o Marcelo. O guarda também foi atingido no joelho e está internado em um hospital. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, o rapaz foi autuado em flagrante e é suspeito de participar do homicídio. As investigações apontam que o guarda de 30 anos e um amigo discutiram com o Marcelo e, após trocarem socos, em um determinado momento, foram efetuados disparos contra a vítima. Tudo aconteceu enquanto a cantora Thaís Reis fazia seu show com a banda. Em um vídeo feito por uma pessoa presente no show, é possível vermos o momento em que Thaís é retirada às pressas do palco. É possível também ouvirmos os gritos e os disparos. Em nota oficial, a banda se manifestou. A banda Vingadora lamenta o tumulto gerado durante a apresentação em Salvador, quando houve o incidente na madrugada deste sábado. A banda estava no palco e foi surpreendida pela confusão. A banda Vingadora pede que tudo seja devidamente investigado pela polícia e apresenta suas sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima. Ainda não se sabe se os disparos que mataram o dançarino foram feitos pelo guarda municipal ou pelo outro rapaz que também participou da briga. O caso ainda está sob investigação. Ainda não se sabe se o que foi durante a apresentação.